Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, esse mês eu não vou levar vocês pra fazer compras comigo porque eu não estou saindo de casa. Então a gente tá ligando pra pedir, pra trazer em casa. E eu fiz um pedido, eles entregaram uma parte agora, entendeu? E vai trazer a outra parte daqui a pouco. Vamos lá. Eu fiz um pedido, tá? Eles entregaram. Agora eu já fiz um outro pedido, eu não tô pedindo tudo junto porque é muita coisa. Ontem eu só pedi isso daqui e eles esqueceram de me mandar o leite. Então a gente tá pedindo assim por partes, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui pra casa. E vou dizer pra vocês quanto eu gastei. Sinceramente eu achei que não foi caro não. Entendeu? Outra coisa, essa compra que eu fiz não foi no abilhão. Se eu tivesse feito essa compra no abilhão, gente, eu teria gasto quase uns 400 reais. Só naquilo ali, tá? E vamos lá. Eu vou virar a câmera pra mostrar aqui quem tá aqui. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. E vou dizendo pra vocês os valores, tá? Infelizmente, as pessoas que ficam esperando aquele vídeo no mercado, mostrando os valores, mostrando tudo, esse mês, gente, não vai ter. E na verdade eu não sei nem quando eu vou voltar a fazer um vídeo daquele jeito. Né? Levando vocês no mercado comigo. E é isso. Vou mostrar essa parte aqui. Quando chegar a outra parte eu mostro pra vocês. Gente, vamos lá. Café. Eu comprei desse daqui, que eu costumo sempre comprar. Foi R$7,99 cada pacote. Tá? Acquale. De um quilo. R$10,49 cada uma. Macarrão penne. R$2,99. O espaguete foi R$3,99 de um quilo. Tá aqui, ó. Um quilo. Tá? Queijo parmesão. Eu tô aqui, ó. Tirando cola aqui dos valores. Queijo parmesão. Foi R$2,99. Tá? Não é do que eu costumo comprar, mas esse aqui também é gostosinho. Eu gosto dele. Pasta de dente. Comprei quatro. Foi R$1,89 cada uma. Extrato de tomate. Comprei três. Foi R$1,59. R$1,59. Essa goma aqui de tapioca hidratada. Eu comprei três pacotinhos. Tá vendo? Cada pacote foi R$5,99. Farinha de trigo. Foi R$3,29 cada uma. Arroz. Comprei um quilo, porque eu tenho dois quilos aí em casa. Foi R$3,49. Foi R$3,49. Esse azeite aqui foi R$12,98. O feijão. Comprei dois quilos. Foi R$5,59, gente. Cada um. O óleo. Foi R$4,59 cada um. Tá? O vinagre. R$1,89. O vinagre de álcool. Eu gastei nisso aqui, gente. Nisso aqui. R$144,49. Não achei caro. Não achei caro. A notinha. Tá aqui. A notinha. Tá com esse valor aqui, gente. De R$222,83. Porque aqui tem compras da minha mãe junto. Tá? Tem coisas da minha mãe também. Que ela comprou. Tá aqui no meio. Nós compramos juntos. Juntas. Né? Tudo junto. R$222,83. Só que. Essa parte aqui. Que é a minha parte. Deu R$144,49. Entendeu? E já já eu volto. Assim que eles entregarem o restante das compras. Eu volto pra mostrar pra vocês. O que mais que eu comprei. Gente. Vambora lá. Chegou aqui o restante das compras. E ainda não tem tudo. Tá, gente? A carne. Nós vamos comprar amanhã. Porque é promoção lá no Abilhão. Então, vamos lá. Cebola. Foi R$4,99 o quilo. Tá? Presunto. Eu pedi. 500 gramas. Veio 546 gramas. R$10,91. O queijo prato. Ó. 522 gramas. Deu R$17,22. Mortadela. Essa aqui de frango. Foi R$3,99 cada uma. O alho. O quilo do alho foi R$29,90. Só que aqui não tem um quilo não, tá, gente? É porque as compras foram junto com a minha mãe. Então, eu tirei um tanto pra mim. E ela ficou com o outro tanto. Tá? Papel toalha. Esse daqui, ó. R$5,29. Geralmente, lá no Guanabara, eu pago R$3,29, R$3,20, por aí. Batata palha. Eles me mandaram dois pacotinhos de 400 gramas. Não era isso que eu queria. Eu queria aquele sacão de batata palha com 2 quilos. Mas eles me mandaram isso aqui. Então, uma foi R$5,99 e a outra foi R$6,99. Tá? Salsicha. A salsicha, 2 quilos. Aqui, ó. 2 quilos de salsicha foi R$18,05. O quilo da salsicha estava R$8,99. Leite. R$4,89. Eu pedi 3. Limpol. Eu pedi 3. Foi R$2,29 cada um. No Guanabara está R$1,90, por aí. R$1,80, por aí. E o Veja... Foi R$3,99. Mais uma parte aqui das minhas compras. Anota. Nessas compras aqui, nessas aqui, minha, eu gastei R$129,08. Tá? A nota vai estar outro valor. Olha a nota. Quanto que vai estar? R$336,73. R$336,73. Por quê? Aqui também tem itens da minha mãe. A gente pediu junto. Entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu tirei a minha parte. Calculei a minha parte. Entendeu? E somei. Aqui, ó. Somei. Então, nessas compras de agora, eu gastei R$129,08. Aquela outra, primeira parte que eu mostrei pra vocês, eu gastei R$144,49. Então, até agora, eu gastei R$274,07. Então, gente. Foi essa aqui minhas compras até agora. A parte de... Ficou faltando algumas coisas que lá não tinha nesse mercado. Por exemplo. Eu tô acostumada a comprar o pacote de 800 gramas de Nescau. Lá não tinha Nescau. Só tinha... Acho que era Todd. Mas eu não gosto de Todd, porque eu acho muito, muito doce. Então, minha mãe falou. Não, não traz esse. Tá? Ficou faltando também pão plus vita. Eu tinha colocado o que eu queria plus vita. O cara ligou, falando que só tinha pão. Aí, a minha mãe falou. Não, então não traz. Podia ter trazido pão. Entendeu? Então, esses itens que ficaram faltando, como o pão plus vita, o Nescau e as carnes. Tá? A gente vai pegar amanhã no Abilhão. Porque amanhã, quinta-feira, é dia de promoção das carnes. Então, a gente vai pedir as carnes, né? E vamos aproveitar e pedir esses itens que ficaram faltando no mercado, né? Nesse mercado que a gente comprou isso aqui. Gente, eu acho que eu não gastei muito. Entendeu? No total, nós gastamos 500 e poucos reais, assim, total. Minhas compras e compras da minha mãe, tá? Eu, nas minhas compras, foi R$274,07. Quer dizer, gente, eu gasto 600? Minha mãe gasta mil e pouco nas compras dela? Quer dizer, não tá ruim o preço. Não tá. Entendeu? Contudo, que também ficou faltando. Se eu tivesse ido pro mercado, eu ia comprar o meu biscoito, né? Porque eu gosto de vitarela. É porque ficar pedindo por telefone é muito complicado. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo de hoje. Infelizmente, não pude levar vocês pra passear comigo no mercado. Mas... Mostrei pra vocês o que eu comprei. Num outro vídeo, eu vou mostrar as carnes, tá bom? Quando eu fizer o pedido amanhã e chegar, eu vou fazer um outro vídeo. Eu mostro pra vocês as carnes, tá? E as minhas compras do mês de abril foram essas, gente. Pedindo pra entregar em casa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês entendam, né? O porquê, né? Que eu não pude fazer do jeito que eu gosto de fazer. Levando vocês no mercado. Mostrando tudo lá. Preço lá. Tudo. Mas... A gente tem que se prevenir, né? A gente tem que evitar o contágio desse vírus aí doido. Entendeu? E é isso aí, gente. Quem gostou, dá o like pra ajudar na divulgação do canal e no crescimento dele. Ai, tem os beijos, gente. Acabou não. Peraí que tem beijo. Tem beijos. E hoje tem muitos beijos. Peraí, deixa eu caçar aqui. Eu anotei tudo. Peraí. Vamos aos beijos. Um marco de sacanagem. Eu quero mandar um beijo pra Carla Rocha. Pra Dona Odete. Beijo. E pro Cauã. Beijo, Cauã. Quero mandar um beijo pra Wendy Brito. Raquel Rocha. Beijo, Raquel Rocha. No outro vídeo eu peço pra minha mãe pra te mandar um beijo, tá? Maria Lara, de Belém do Pará. Beijo. Vera Maria da Cunha, de São José dos Campos. Beijo. Então daqui eu só vou... Só minha mãe que vai ficar devendo o beijo da Raquel Rocha. Tá bom? No próximo vídeo ela manda pra você, Raquel. Beijo pra todo mundo. Dá o like pra ajudar na divulgação do canal e no crescimento dele. Me segue no Instagram, no Twitter e curte a página do Facebook. Os links ficam aqui embaixo na descrição do vídeo. Galera, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.